Uma das coisas mais legais que tem no modo carreira é a sua necessidade de agir como um manager e realizar contratações, negociar e renovar contratos. Mas se você não renovar, o que acontece? Eu sou o Carlos Augusto Pires Salvador e eu vou te mostrar nesse vídeo. Salve rapaziada, Carlão na área com vídeo experimento, algo que eu nunca fiz por aqui, mas eu me peguei pensando ao estudar os times sofrência que vai sair no canal já já para o modo carreira. E se você não renovar os contratos, o que acontece? Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta sua opinião, o galera tem trocado bastante, tem interagido bastante, isso é legal demais. Bom, no FIFA nós temos a opção, assim como na vida real, de renovar ou não o contrato de jogadores que nos interessam, né? E a gente sabe que com menos de seis meses, os jogadores já podem, inclusive, assinar com outro clube, desde que tenham mais de 23 anos. Nesse caso, especificamente, pegamos um time extremo. O Long Fortown da Irlanda tem algumas peculiaridades. O time tem 25 jogadores no elenco, 3 estão emprestados, 22 têm que renovar o contrato ao fim da temporada. O orçamento que temos, mesmo com qualquer ajuste que faça, não é possível renovar todos esses contratos. E a diretoria ainda colocou meta de não subir porcentagem dos salários, mas também tem que ter dinheiro sobrando ao fim da janela. O que vamos descobrir, ou melhor, o que vamos responder nesse experimento é, se você não renovar, você vai ser demitido? Tem como virar a temporada com nenhum jogador no elenco? Os jogadores vão assinar pré-contrato com outro clube? A diretoria vai acabar renovando esses contratos se você não renovar? E se ela renovar, como fica o orçamento? Diminui na próxima temporada? Bom, já damos o calendário, vocês estão vendo, chegamos a dezembro, que é o fim da liga, da liga irlandesa. E como o simulamos, não houve demissão. A primeira coisa a observar, os três jogadores emprestados terminaram os seus vínculos em 30 do 11, ou seja, o nosso elenco caiu de 25 para 22. Esses que sobraram, observem, tem um mês para o fim de contrato, ou mês de dezembro, obviamente. Observamos que a verba orçamentária do clube aumentou muito pelo fim da liga, porque rendeu dinheiro de premiação e o lucro da temporada também foi muito bom. Tudo isso porque a liga nos deu dinheiro pela colocação final. Agora é andar o tempo, vou passar aqui dezembro, ver o que acontece com esses 22 jogadores que estão encerrando o contrato. Antes disso, a diretoria manda um outro e-mail informando sobre esses jogadores com um contrato a expirar. Mostra 7 aí na lista na tela e ao fim ainda fala em mais 15, ou seja, os 22. Alguns dias depois, ela informa de novo, olha, tem risco de perder 13 jogadores. E cita eles por nome, Stacey, Ward, Kirk, Zambra, Menderley e uma pancada de jogador. Mas fala que jogadores acima dos 23 anos podem se juntar a outros clubes quando o contrato expirar. Então será que dos 22 do elenco, esses 13 aí, tem mais que 23 anos? 9 tem menos de 23 anos e não podem assinar contrato. Mas e aí, será que eles renovam? Dá para virar a temporada só com esses 9 jogadores? Já temos uma resposta. Notei que nenhum dos 22 jogadores assinou um pré-contrato com outro time. Não sei se são ruins, se alguma coisa é relacionada ao contrato, mas eles não assinaram. E aí chegamos ao último dia. 30 do 12 eu já noto um erro aqui. A diretoria manda um e-mail dizendo bom trabalho, né? Aquelas parafernadas todas. Batemos a meta de não aumentar o salário. Mas ué, é totalmente incoerente. Se você está levando o clube à falência, ia perder todos os jogadores. Outra meta atingida foi essa de sobra de dinheiro aí, né? Afinal, a gente não gastou nada ao fim da temporada. Vamos virar a temporada agora. Opa! Tá aí a segunda resposta. Se não renovar, seremos demitidos? Por enquanto, não. A não ser que o resultado na bola não viesse. E necessariamente na Irlanda sempre vem. Então, o que aconteceu? Aí tem a terceira e a quarta resposta. Tem como virar a temporada sem nenhum jogador no elenco? Não. Então, a diretoria assume as rédeas, renova os contratos que você não renovar. Porque aqui, chega um e-mail dizendo que ela renovou com 18 jogadores. Opa! Eram 22, Carlão. É, renovou com 18. Então, 4 jogadores ela não renovou. O elenco anteriormente tinha 2 goleiros, 12 laterais esquerdos, 3 zagueiros, 2 laterais direitos, 1 volante, 2 meias esquerda, 2 meias central, 1 meia armador, 2 meias direita e 5 centro-avantes. Perdemos 1 goleiro, perdemos 2 zagueiros e perdemos 1 lateral direito. E o orçamento? Boa! Ainda aumentou. A diretoria maravilhosa. Deixa o treinador focado. Professor, teu negócio é campo. Contrato, dinheiro, a gente arruma bom demais. Só que agora, como é janeiro, eu vou aceitar todas as propostas e ver o que acontece. Será que desses 18 diminui? Vamos lá. Fim da janela. Aceitamos todas as propostas e nenhum jogador saiu. Agora, um último teste. Será possível rescindir com um desses 18 jogadores? Não. Não é possível. O seu elenco é pequeno demais. Então, rapaziada, o experimento se resume ao seguinte. Se você não renovar os contratos, a diretoria vai renovar. Porém, ela vai priorizar todos os jogadores abaixo de 23 anos. E aí, depois, ela renova com os acima de 23 para atingir 18 jogadores. Tudo indica que a verba de transferência não diminui. Porque tem os prêmios ali de liga, de copa, de final de temporada, bilhete da época e tal e coisa. Mas, antes de encerrar o vídeo, um detalhe. Se você acha que perdeu a graça, lembra, eu não joguei, eu simulei. Enquanto você simula pelo calendário, eu, pelo menos, não vi rolar demissões até o dia aí que você coloca no calendário. Como eu coloquei dezembro, depois eu coloquei janeiro e etc. Então, não dá para cravar que tudo está errado. Ah, não tem graça, como é que fica a sofrência e tal. Você vai perder jogadores, a diretoria vai priorizar os jovens e alguns, aleatoriamente, não conseguir identificar um padrão. E vai complicar para você. O ideal é você renovar com quem você quer renovar e dispensar quem você quer dispensar. É isso. Gostou? Deixa teu like, se inscreve e acompanha as dicas de modo carreira aqui no canal e acessa os links do conteúdo fechado, porque a partir do dia 1º de novembro vai ser o maior conteúdo de FIFA da história da internet brasileira. Fui!